Senhora da Aparecida, Maria que apareceu Com rosto e mão de gente Gestor de mãe que está presente Acompanhando o povo seu Senhora da Aparecida Vi tua cor se esparramar Na vida de nossa gente Como um grito de justiça Pra teu povo libertar Senhora da Aparecida, é nossa mãe querida, a Virgem Maria Bendita, sinal bendito vindo do céu que apareceu em nossas vidas Como é bom recordar esta história que na vida de todos tem sido sinal de muitas bênçãos e graças Como é bom rezar esta novena de Aparecida E a partir aqui da casa da mãe, da terra da padroeira do Brasil Proclamar um grito de justiça e de esperança por dias melhores E acreditamos na proteção da mãe E temos exemplos através da história Você se lembra querido devoto Quando em 1978 A imagem de Aparecida foi Quebrada, despedaçada Em mais de 200 cacos Imagine a imagemzinha de 36 centímetros Sabe qual a parte da imagem que ficou intacta? As mãozinhas da santa Permaneceram intactas Certamente como uma mensagem assim pra nós Mesmo quebrada Estou intercedendo por vocês Mesmo quebrada Eu sou a padroeira do Brasil E é verdade que nós também estamos quebrados em tantas circunstâncias Mas quando parecer assim a situação na sua vida também Os cacos ou situações de desmoronamentos Recordemos E o que a gente faz todo dia nessa novena Que as mãos postas revigoram e restauram tudo Com esta fé rezemos a novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E rezemos de todo o coração Pedindo paz ao coração que está aflito Esperança aos que estão sem coragem Luz aos que estão passando por noites escuras Alívio para os que estão doentes A cura para os enfermos O consolo para os enlutados Alegria para os tristes E todas as suas motivações A sua história Coloca o Senhor a minha vida em suas mãos E peço pela intercessão da Mãe Aparecida Que atenda a minha prece Senhora Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos vossos filhos Guardai-nos com amor Ó Mãe do Redentor e nossa Mãe Proteja, defenda, abençoe a nossa família dos devotos Diariamente nós rezamos por você Que nos ajuda com a evangelização a partir de Aparecida Através da sua doação, da sua contribuição O pouco de muita gente é que mantém tudo isso Muito obrigado Você é missionário conosco E nos ajuda a levar o amor da Mãe A mensagem da Palavra A celebrar a fé por tantos lugares desse imenso Brasil Pela TV Aparecida Faça parte da Família dos Devotos 0300-210-1210 Você já é? Continue fiel conosco Muito obrigado por sua generosidade E ligue aqui para rezar conosco também Isso mesmo Bom dia, Dona Maria Luíza Tudo bem com a senhora? Fala de qual cidade? Aparecida Ah, fala daqui de Aparecida Maria Luíza, qual a sua idade? Aparecida Quem está falando é a Aparecida? É Peraí, vamos resolver Quem está falando é a Maria Luíza E mora aqui em Aparecida E quantos anos você tem? Oito Então tá bom Você é uma devota mirim de Nossa Senhora Hoje, quer colocar alguma prece aqui? Quer rezar para a Mãezinha Aparecida? Eu queria pedir oração para o colega da minha mãe que ele foi atrapelado Olha, vamos rezar por ele, sim E qual o nome dele? Eu não sei o nome dele Mas você tá rezando, isso é bonito Tem mais alguém que você queira colocar em oração? Ilha Nós vamos rezar então, viu? Por tudo que está no seu coração Rezar pela sua família Olha só, você tão criança, né? Mas já também tendo aí essa oportunidade de rezar pelo próximo Façamos sempre assim, né? Vamos ensinar as nossas crianças E rezar pelos devotos mirins nesse momento E outra vez aqui colocou o telefone, né? Dona Gersina Olá, bom dia para a senhora, tudo bem? Bom dia A senhora fala de qual cidade? Quanta honra de São Paulo Opa, seja bem-vinda Que maravilha Vocês, ai meu Deus Eu queria estar aí junto Que alegria nossa, viu? Eu fui aí em novembro E eu tô com vontade de ir em novembro novamente Olha, vamos rezar Com meu filho, sabe, pera com meu filho E pra pagar uma promessa dele, né? Ai, que honra falar com vocês Quer dizer, quer dizer, quer dizer, irmão Alain? Irmão Alain tá aqui, ó, meu lado Opa, estamos aqui Eu quero ver o irmão Alain Olha nós aí, tá vendo? É um anjo também É um anjo Obrigado Vocês são anjos pra gente A gente quer cada vez mais levar a mensagem de Deus Porque nessa pandemia nós sofremos Eu não sofro muito, mas com a ajuda de vocês Estou vendo, mas Estou até emocionada E o Juninho, o Juninho Juninho, um beijo, Juninho Eu dou um beijo, um beijo a mim Um beijo pra você, muito obrigado Dona Jessy Dá um beijo, um beijo a mim Porque ele é meu neto também Será dado Que gracinha E a senhora gostaria de colocar alguma prece aqui aos pés da mãe aparecida? Olha, eu quero, assim, pedir pra, pedir pra rezar pelo meu filho, meu netinho Que eu tenho um casal de neto E pra uma família que eu adoro muito A família Pereira, né? Que foi ele que me levou pra aí Eu ia de ônibus, mas não deixaram eu ir de ônibus Vou de carro Então é uma família que eu adoro muito, né? Que bom É isso Vamos rezar pela vida da senhora também Agradecidos aqui pela oportunidade de nós nos falarmos pela rede aparecida de comunicação Mas também vamos acolher nesse momento todas as intenções que já chegaram Estão chegando pelo nosso WhatsApp, irmão Vamos sim Vamos ver se a sua já está aqui A gente coloca em prece agora para a novena A intenção da Maria de Lourdes de Hortolândia, São Paulo Olá, meus queridos Eu quero pedir uma oração para mim Pois eu estou doente Eu também gostaria de pedir pelas minhas duas netas que estão grávidas E pra minha família toda Amo a companhia de todos vocês da TV Aparecida Obrigado, Maria de Lourdes Rezando por você, pela sua família E as duas netas A gente pede pra mãe Aparecida e também pra São Geraldo Magela Padroeira das gestantes Isso mesmo A Noracilda Soares Olá, família Peço pela saúde da minha irmã Ivaneuza de Moraes Soares Foi encontrado um nódulo maligno em sua garganta Tenho fé que Deus e Nossa Senhora Aparecida Nos ajudarão a passar por tudo isso Amém, Noracilda Rezamos pela sua irmã Ivaneuza E muita sabedoria e fé pra vocês A Rejane pedindo oração por todos os desempregados do nosso Brasil Verdade, Rejane E também pelo aniversário de Ednard Williams Que é hoje Abraços Parabéns pra ele, Rejane Outra participação a Talita Olá, meus irmãos na fé Peço orações para o meu filho que é autista O Paulo Henrique da Silva Pela minha filha, Ana E também pela minha tia Que está sofrendo com uma alergia Já tomou todos os medicamentos Mas ainda não foi curada Abraços Abraços, Talita, pra você e pra sua família E rezamos também pedindo ao Espírito Santo Que conduza toda a sua vida e cuide da sua família E hoje em Ação de Graças Nós queremos colocar a vida A história Do nosso querido missionário redentorista O Padre Reinaldo Benjamim Hoje ele está celebrando o seu aniversário natalista Esse jovem simpático Mineiro, de bom repouso O Padre Reinaldo, ele é o superior Aqui da comunidade do Seminário Santo Afonso Cuida com muito carinho daquela comunidade Que está em festa hoje Juntamente com todos nós redentoristas Padre Reinaldo cuida também da nossa casa de hospedagens ali Lugar bom pra você se hospedar, viu? Ali no Seminário Santo Afonso Com o seu grupo, com a sua romaria Para um encontro Um espaço muito agradável E o Padre Reinaldo já foi prefeito de igreja Aqui nesse santuário também Formador na pastoral vocacional É um jovem muito dinâmico Cheio de amor ao Redentor Padre Reinaldo, parabéns Em nome da Rede Aparecida de Comunicação Obrigado porque você nos ajuda O desejo das bênçãos da noite Ontem, da manhã E a nossa prece por você hoje Nesse dia do dom da sua vida Por todos os seus familiares Também o Dom Joércio Gonçalves Pereira Foi reitor aqui do santuário Bispo redentorista Está celebrando hoje o dom da vida E o Padre Val Divino Que foi prefeito aqui também Hoje celebrando já 10 anos de sacerdócio Isso mesmo E colocamos toda a nossa família dos devotos Você que hoje celebra a vida Vamos apresentar, não é? As crianças, os jovens, os adultos Os idosos Hoje também é aniversário da Silene, não é? Que é a secretária do décimo andar Aqui da Torre Brasília Da administração do Economato E olha nosso abraço especial E nossas preces A todos Toda a nossa família Que tanto faz Por essa casa De evangelização Em família Nós rezamos pela sua família E todos os pedidos Nós colocamos no coração materno De Maria Ó mãe querida Acolhei e intercedei Por nossas súplicas Por isso A vós clamamos Ó mãe Defendei as crianças Maria Clamamos a vós Vê lá e pela nossa cidade Maria Clamamos a vós A todos Lançai Vossa benção Maria Clamamos a vós Lá nos céus Rogai a Deus Por nós Rogai a Deus Por nós Santa mãe de Deus Para que sejamos livres Desta pandemia Amém Que a vacinação Continue chegando Para todos Tome a sua vacina Para acontecer então A cura A saúde Para nós Para o mundo Que assim seja Amém Com a sua Bíblia na mão É momento de reflexão Aqui na novena de Aparecido Olhando para Maria Queridos Vamos ser também nós Discípulos Da palavra Hoje com a nossa querida Jéssica Nós vamos meditar o Salmo 88 Da Bíblia de Aparecida Por favor Bíblia na mão Salmo 88 Nas trevas São conhecidos Vossos prodígios E vossa justiça No país Do esquecimento Eu porém Clamo a vós Deus E de manhã Chega a vós Minha prece Estes versículos 13 e 14 Do Salmo 88 Nos ajudam A perceber O valor Da oração Nas trevas Nas angústias Nos sofrimentos Nas doenças Rezar Sempre Rezar Sempre Não podemos Desistir E aí Nós vamos Sentindo A bondade Do Senhor E a fidelidade De seu amor Para conosco Deus Cuida De nós A palavra De Deus Tem sempre Uma resposta As realidades De nosso tempo E de nossa história Ela é uma novidade Por isso Que a gente Lê Por isso Que a gente Medita E não nos Cansamos Somos discípulos Desta palavra Ela é sempre Uma novidade Uma notícia Boa Aceitemos Esta palavra Que apresenta Uma proposta Real Imensa De vida Humana E fraterna É com a palavra Com a Bíblia Que nós seremos Mais fraternos O Espírito Do Senhor Está presente Entre nós Esse Espírito Que esteve Com os profetas E é esse Espírito Que conduz A nossa vida Portanto Coração aberto Para a gente Acolher Coração aberto Para a gente Amar mais Renovemos A nossa confiança Pois Ele Jamais Nos abandona Rezemos Sempre Com Maria Em família Aqui no Família dos Devotes Vamos descobrindo O valor Da oração Mãos da fé Como a mãozinha Da imagem Querida De Aparecida Recordemos O poder A força Das mãos Das mãos postas Em prece E rezo São Gregório São Gregório Magno Rogai por nós E agora Vos abençoar Amigos Afastando Afastando assim Desejo de felicidade De sua casa Salve Maria Amigos 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 Graças Oh Senhor Amigos Amigos arris